Sejam lindos, há mais um vídeo live, mano, e sim, mano, todos os genkais estão de volta pra pegar aqui, como vocês podem ver, né, vou mostrar já pra vocês aqui, tá tudo pra pegar de novo, ó, as genkais limitadas, e o pessoal fala que tá muito fácil, cara, de pegar genkais, duas vezes mais fácil, mas é brincadeira, mano, deles, não é realmente duas vezes mais fácil, mas vamos combinar, cara, que metade das genkais que estavam, que não eram limitadas, que estavam escondidas, tipo, fechadas, assim, agora estão abertas, ou seja, essa brincadeira é na real verdade, mano, tá duas vezes mais fácil de pegar, por que tá duas vezes mais fácil de pegar? Porque tem o dobro de genkais, cara, pra você ainda pegar, então tem o dobro de genkais pra você pegar, qual é a... o que quer dizer isso? quer dizer que dobro, eu sou cheio de pegar genkais boa, e querendo não, a maioria das genkais limitadas são boas, mano, a maioria, minakaze, entre outras várias aí, mano, que também tô pegando também, a rio de plástico é interessante, tem muita coisa interessante pra você pegar com spin, e fora, duas vezes XP, né, mano, aí sim, né, aí, esse negócio vem a calhar, né, tá muito bom. Mas vamos lá, não é só isso que eu quero falar pra vocês também, é sobre o evento, e pelo jeito, cara, é pra ter mais uma atualização amanhã. Por que eu digo mais uma atualização amanhã? Porque dia 25 é o aniversário do Shindolife. E esse aniversário do Shindolife, cara, eles fizeram meio que uma promessa, assim, diria. Você pode até ver, vou até mostrar aqui embaixo, aqui embaixo, você pode ver aqui, ó, li só essa parte aqui, ó, Borumaki Gaiden Event, Snake Pick, que seria tipo vazamento, aquela época. Borumaki Gaiden Event. Tem Borumaki Gaiden Event? Não tem, sabe que não tem. Então, não adianta nem falar mais nada. Você tá vendo que não tem. Certo, não tem ainda. O que que isso quer dizer? Que provavelmente amanhã deve acontecer mais alguma atualização, cara. Porque, cara, promessa é dívida, cara. Todo mundo sabe disso. E eles também disseram no Twitter que o Borumaki versus o Kamaki seria, tipo, Botar Fogo, a batalha deles. Então, vamos lá. Vou soltar aqui. Ó. Este ar, ó. Chegando em dois meses. Hum, bem. O que você quer pra falar sobre isso? Este ar em dois anos. No caso, atualização em dois anos. Planejamos. Dois. Chamado de linhagem. Que plane em dois. Dos linhagens que vai ter dois anos em acontecimento. Ele vai ser louco. Aí ele tá dizendo, ó. No indo, ele vai ter que fazer com... Aí ele fala assim, que ele pergunta pro irmão dele se ele pode revelar. E aí o irmão dele diz, certeza, cara. Que ele pode mesmo revelar o nome das Genkais. E aí uma delas é Borumaki Gain. Tá Buru Gain aqui. Borumaki. Burumaki. Tá bom, né? Parece o... O Buru Gain. E o outro Kamaki. E eles vão ter um confronto. Em dois anos de acontecimento. Ali, ó. Depois, ó. Depois que mais... Borumaki Gain e Kamaki Gain, cara. Ele fala. Se fosse for... Ó, duas linhagens. Granitruzação. Então, o que que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que foi uma palhinha, mano. Mas se você quiser saber mais alguma coisa, cara. É só pegar e entrar nesse vídeo deles aqui, ó. Tá vendo, ó? Cara, então quer dizer o quê? Que quem virou os espinhos hoje, mano. Se lascou, cara. Então, eu acho que nem eu. Se lasquei também, mano. Se lasquei, mano. Ou seja, mano. Tô lascado, cara. Agora, quando é que eu vou roubar mais espinhos, mano? Abora o Buru Gain e amanhã, cara. É, pelo menos é pra dizer, né? Tô só supondo, assim. Porque não é de certeza, cara. Que eu digo isso. Porque eu digo que não é de certeza. Pelo seguinte fato, cara. Porque a gente pode ter muita mais coisa pra frente. Algumas podem ter existido. Mas, cara. Pode ser que a Maki realmente se tenha pegado terceira forma. E aí eles realmente não vão botar a Maki Gain. Mas sim a Borumaki Gain. Pelo menos é isso, cara. Que diz aí. Ou quem sabe, né? Eles vão lá e lançam a Maki Gain e a Borumaki Gain. Aí nós ganhamos demais. E o evento do Borumaki Gain aí. Tá aí, cara. Tem que ter, mano. Tem que fazer, mano. Então vai ter que ser amanhã, cara. Osso, né, mano? Hoje foi só uma palhinha, né, mano? Amanhã deve chegar, então. O evento. Nossa, mano. Que top, hein? Que top, hein? Esse final de semana. Muito bom, cara. Duas atualizações, cara. Não, ganhamos demais, cara. Ganhamos demais. Será que eles botam o vídeo do evento? Essa noite aí? Ou amanhã eles vão botar? Quem sabe do que nos aguarda, né? Vamos ter que esperar, mano. Então é esse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E... Por favor, mano. Se inscreve no canal. Deixa aquele likezão. E não esquece de passar lá na lojinha, mano. Do Roblox. Porque isso aí me ajuda demais, né? Porque agora eu tô falido, pô. Tô falido, mano. Eu tô ficando falido já, cara. Esse sorteio aí me faliu, né, mano? Então... Falou, valeu. E... Fui!